Essa conta é sua, é minha mano, é minha Por isso o nome dela é DEMOZK Com certeza é minha Tá jogando que jogo? Puna pica E aí E aí Tchau Perdeu, agora perdeu Nossa, mas aí, mas aí eu rebentei eles O que é isso? Fedeu. Agora perdeu. Um curioso Umzinho Caralho 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 A cara Vem bufando Meu Deus Eu não sei quem é, rapaz Tome, sacra, nada e! Tome, sacra, nada e! Mission fail. Tome, sacra, nada e! Tome, sacra, nada e! Nice shot. Tome, sacra, nada e! Tome, sacra, nada e! Minha é só a OP, mano! É só a OP, cara! Filha da puta! Ainda morreu! Agora foi bom, mano! Caraca, eles são bosta, mano! Pudeu! O cara já tá frente, ó! O cara tá a base deles, mano! Caralho, cara! Por que você tá a base, velho? Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês, você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. Olha só! Descute! Conexão! Flashbomb! Vida! Conexão! Tomexão! Tomexão! Flashbomb! O cara é atentado por um animal, ele morreu literalmente caindo Depois que o Elon Musk hackeou ele, não vale a pena jogar certo pra se divertir Só você pode saber isso, meu amigo Espero morrer Não, não, não Não, não Só para vir uma coisa Porra, está flash então Eu não falo, ele está o cara, velho Essa porta, você é pra cunha Tchau